O inspetor Tony Carlos, da Polícia Rodoviária Federal, concedeu uma entrevista à TV Cidade Verde, onde disse que, em parte, o que aconteceu envolvendo os dois carros fortes é resultado de uma falta de integração entre as polícias. O secretário de Segurança, Fábio Abreu, respondeu a essa declaração. Todas as reuniões que nós sempre buscamos realizar, e aí, recentemente, eu fiz exatamente em função dos bancos, e só licita exatamente disso, porque o indivíduo que vem roubar um carro forte, o indivíduo que vem roubar um banco, ele trafega em vias terrestres. Ele não vai vir aqui de aeronave. O que é feito na aeronave é a parte de tráfego de entorpecentes, mas o banco, ele trafega em vias terrestres. Então, a gente pede, sim, que a Polícia Rodoviária faça essa parte de bloqueios nas rodovias, é a atribuição da Polícia Rodoviária. Nós temos orientado as nossas unidades que fazem divisa com os estados, principalmente com o Ceará, a fazerem os seus bloqueios nas unidades de tráfego estadual, no caso das PIs, com essas barreiras. As unidades de vicinais, nós também estamos fazendo esse levantamento. Então, é preciso, sim, desse apoio. Nós estamos à disposição para agirmos em conjunto, integrados.